Roda Brasil Amigos, apoio cultural Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlã, Restaurante do Vitor, Manutec e Sistemas de Monitoramento, Postos Peninha, Falc e Tintas. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil, Roda Brasil Amigos, aqui na TV Santa Maria, canal 19. Tradicionalmente nós temos apresentado o nosso programa das lojas Cadilhas, uma vez por mês, sempre trazendo as principais informações, ofertas, enfim, batendo um papo com os clientes e amigos lá da Cadilha e Calçados. E hoje nós estamos aqui, segundo a quadra da doutora Bozano, para apresentar a nova gerente da Cadilha e Calçados. Tudo isso e muito mais você confere no programa de hoje, o apoio cultural é de Cadilha e Calçados e Artigos Esportivos, a nova loja do Esporte Santa Maria, Falc e Tintas, Universitária Seguros, Walter Beltrame e Companhia Limitada, Grupo Silva Zamberlã, Manutec e Monitoramentos, Restaurante do Vitor. Roda Brasil volta já. Música Muito bem, estamos de volta então aqui com o nosso Roda Brasil Amigos, como eu falei na abertura, mais uma vez nosso programa direto aqui da Cadilha e Calçados, segunda quadra da Bozano, vamos conversar com a Jo, que está a responsabilidade agora de comandar o time aqui, de tocar essa equipe para frente, vamos conhecer um pouquinho mais, um pouquinho do perfil dela, vem para assumir esse desafio, tudo bom ou não? Tudo bem, meu amigo Marion, como é que está? Prazer, tudo tranquilo. É um prazer enorme receber vocês aqui na nossa loja, conhecer um pouco mais os nossos produtos, eu sou uma pessoa que vim trabalhar assumindo a gerência dessa loja ainda essa semana, vim aqui para coordenar essa equipe, aumentar nossas vendas, deixar feliz o nosso cliente e eu espero vocês que estão nos assistindo em casa, que venham aqui aproveitar nossas promoções. Neste momento a gente está tendo uma promoção que é compra uma bota e leva outra de presente, imperdível, né gurias? Outra promoção que a gente tem é compra um abrigo, um agasalho, a parte de cima, a jaqueta, e leva outra de presente. A gente trabalha também com artigos esportivos, femininos, a gente tem muitas bolsas, sapatos, muito legal e eu gostaria de esperar vocês aqui. É legal aí, um pouquinho, né, já iniciou aí, falante, a Jo, pra gente conhecer um pouquinho mais. Jo, já tinha uma certa experiência na questão de administração de vendas, até de monitoramento de cursos, enfim, como é que assumiu esse desafio aqui? Olha, pra mim, entrar no Grupo Cadiles foi um desafio muito bonito e muito importante, um passo bom na minha carreira, né? Eu sempre trabalhei com equipes, gerenciando equipes, e essa equipe aqui, modéstia à parte, é muito boa. Então, assim, toda pessoa que vier aqui na loja Cadiles vai ser muito bem atendida e eu aguardo todos aqui. Pois é, a gente sabe que a Cadiles, além da loja de Santa Maria, ela tem outras lojas no Estado, em outras cidades, né? E, obviamente, que tu vai trabalhar nesse sentido de fazer com que a loja aqui de Santa Maria também tenha a mesma representatividade de outras cidades, né? Com certeza. A nossa matriz em Ijuí é uma mega loja, uma loja, assim, belíssima. Tem uma loja também em Santo Ângelo, Santa Rosa. Então, quem viaja pelo Estado, ou viaja de férias, ou pra algum familiar, vai encontrar a loja Cadiles, sim, nos outros lugares, né? É o mesmo treinamento em vendas, um relacionamento bom, produtos muito bons, bolsas. E eu acredito que o pessoal aqui em Santa Maria vai também querer vir nos prestigiar. Jo, me diga uma coisa. Claro que tu tá há pouco tempo aqui na loja, né? Na frente da equipe. Mas, assim, que perfil de clientes que vocês buscam, qual é o perfil de clientes que tu espera atender aqui na loja? Na realidade, todo o perfil de cliente aqui na nossa loja é bem-vindo. A gente tem um mix muito diferenciado, né? A gente tem, trabalha com artigo esportivo, pra quem gosta de usar um abrigo, ir na academia, usar uma legging. Nós temos esse produto. A pessoa que gosta de usar uma botinha mais country, né? Uma roupinha um pouco mais despojada, a gente tem também tênis pro dia a dia, sneakers, né? Então, sapatênios. Então, a gente espera que todo o público possa vir aqui nos visitar. Bacana. A gente tá... Hoje nós estamos aí com a Thaís, né? E também com a Renata. Thaís, nossa diretora. Renata, nossa chefe de jornalismo. Que estão hoje, né? Também, né? Vindo aqui pra ter recepcionado, né? Dando as boas-vindas lá do Canal 19. Que a gente espera que essa nossa parceria tenha bastante sucesso, né? Como já vem tendo e que a gente renove sempre essa satisfação de poder trabalhar contigo. Como é que tá te sentindo, assim, nesses primeiros dias aí? Tô me sentindo muito bem. A equipe é excelente. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui na loja. As gurias também, né? E quero que vocês voltem sempre. Eu ouvi falar que tu vai mandar, inclusive, buscar um cafezinho especial pra nós. Já tá até pronto, Marião. É, que legal. É só ir ali pegar. Aliás, não é só pra nós, pros clientes que virem aqui também, né? Todos os clientes, sim. A gente oferece cafezinho. Tem até um chimarrão pra quem quiser. Então, tudo bem tranquilo, pessoal. Venham aqui que eu tenho certeza que a gente vai se agradar. Bom, nessa estação que nós estamos vivendo, né? Que é a estação do inverno. A loja também, né? Tem uma linha de botas e calçados específicos para essa linha de inverno, né? Como é que tá esse trabalho? Também, o que vocês têm de novidades? O que que tá rolando hoje de sucesso nas vendas aí? Sucesso nas vendas, pessoal, é a nossa promoção de botas que compra uma e leva a outra de presente. Tá assim, ó. Um sucesso. Tá bombando. E quem vier primeiro tem mais opções, né? E tem uns modelos muito bonitos. Então, hoje nós estamos investindo mais nas nossas botas e acredito que tenha pra todo tipo de gosto. Pois é, eu não entendo muito dessa área, mas tem aí. Eu vejo o pessoal falar aí nas botas de montaria, né? Botas de montaria, over. As botas over hoje é tudo, né? É sucesso, né? É sucesso. Uma botinha country, quem não gosta, um cuturno. Cuturno. Aí depende do estilo da pessoa e também pra qual finalidade ela quer. Se é pra sair de noite ou se é pra ir na aula. Até porque, na realidade, o cliente Cadillie, ele atende, a loja atende, né? A todos os perfis de consumidores, inclusive desde os jovens até os mais idosos, né? Então dá bem pra equacionar dentro aí do mix de produtos ofertados, né? Com certeza. Não é só por, né? Aquela linha convencional, aquela linha tradicional, né? A gente tem a linha tradicional também, mas tem uma linha bem diferenciada também, estilo festa também, que é muito importante. O legal dessa promoção das botas é que dá pra comprar uma bota pra sair de noite e levar de presente uma pra te usar no dia a dia ou vice-versa. Então isso é muito interessante. Então por isso que a gente, que é mulher, que as botas são essa promoção, lembrando, é feminino, né? Lembrando então que a gente, que é mulher, gosta de ter essas duas opções, né? Porque a gente vai usar sempre separado. Bom, e pra ti que trabalhava num outro segmento, como é que tá sendo essa adaptação aí? Ou o trabalho com o público é um trabalho que tu gosta, o trabalho com as pessoas? Porque tu trabalhava numa área de alimentação, é isso que tu me falou há algum tempo, né? Sim. Eu trabalhei no ramo supermercadista por um bom tempo, né? Depois eu passei um bom tempo também trabalhando como orientadora educacional, né? E a minha faculdade, ela é administração de empresas, trabalhei muito tempo também gerenciando um salão de beleza. Opa, que bacana! Né? Então, e a minha pós-graduação é em gestão de pessoas. Poxa, que bacana! Quer dizer que dá pra unificar todas as questões da tua parte, da tua formação profissional, até na orientação da equipe, né? E também na tua parte de trabalho aí em salão de beleza, porque dentro dessa questão aí tu pode, chega uma pessoa aqui, de acordo com o estilo dela, o perfil dela, tu pode apresentar os produtos, né? Claro, apresentar o produto. Pode dar uma orientação do que que ela deve usar, se alto, se baixo, montar o look, né? Claro, já vem com o sapato de festa, já leva a bolsa, o cinto, né? E assim a gente consegue compor um look bem legal pra pessoa sair satisfeita e feliz. É verdade, por exemplo, nós temos ali a Thaís e a Renata, né? O pessoal não tá assistindo em casa, né? Uma tem um perfil mais alto, outro aqui mais baixo, aí dá, né? Mas assim, ó. Pra ti, eu te oriento, né? Tu pode usar esse tipo de calçado, pra Renata talvez um pouquinho, saltinho doze, alguma coisa. Assim, pessoal, mas pra quem não tá vendo, eu tô vendo as gurias aqui, elas tão com o olho já esticado pra nossas botas. Eu tenho certeza que depois do nosso comercial, a gente vai sentar ali e conversar. Pois é, até se tu quiser fazer uma cortesia pras meninas, aí não tem problema, né? O Roda Brasil agradece, hein? Eu sei. Não, brincadeiras à parte, a gente tá mais uma vez, né, conversando então com a Jo, apresentando a nova gerente aqui da Cadilha Calçados, né? Essa nossa parceira aqui da nossa TV Santa Maria, a gente tá muito feliz com isso. Parceira do Roda Brasil, parceira do nosso Zona Esportiva. E é importante que o nosso telespectador, público consumidor de Santa Maria, porque a gente sabe, né, e tu tem uma experiência também nisso aí, de que uma loja nova, ela vai, ela necessita de um certo tempo pra se firmar no mercado, né? E a Cadilha está aí fechando, eu acho que entrando pro seu segundo ano em Santa Maria. Quer dizer, precisa muito desse trabalho, né? E chamar o cliente pra vir aqui na loja, né? E é esse trabalho que eu vim disposta pra fazer. É um desafio mesmo, né? É um desafio. E é um desafio que me deixa muito feliz. Legal. Outras questões que a gente pode abordar contigo, também nessa questão do tempo, do momento que nós estamos vivendo, que é no inverno, estação de inverno, né? O pessoal também tem toda uma parte da linha esportiva, de academia, de malhas, enfim. O que que tu também pode passar pra gente disso aí? A gente tem, tá trabalhando, a gente trabalha, né, bastante com essa linha esportiva, né? Dá pra compor um look de jaqueta, legging e um tênis, bem interessante, tem o tênis Nimbus também, que tá vendendo bastante, o pessoal vem buscar pra praticar uma corrida, uma caminhada, um fitness, assim. Tem a parte também das chuteiras, bolas, né? A parte de camisas do Inter, do Grêmio também. A parte da linha esportiva. A parte da linha esportiva faz muito sucesso aqui na nossa loja também. Então, assim, ó, é interessante essa loja, que agrega um público maior. Por exemplo, quem vem comprar uma chuteira, pode levar um sapatênis, um sapato ferracine, né? Então consegue compor o seu visual, tanto do esporte, quanto, né, o mais clássico. E tu tá gostando desse... Muito. Tá gostando, né, dessa tua experiência aí, dessa relação de... Porque aqui, como se fala, é uma loja de rua, né? O pessoal passa na frente, olha a vitrine e entra. E o teu trabalho... Aliás, a gente vai deixar pro segundo bloco essa questão desse teu trabalho aí, de orientação ao quadro dos funcionários, às meninas que trabalham aqui na loja, que tipo de orientação que tu passa pras meninas. A gente fala isso no segundo bloco, tá bem? Pode ser? Ok, pode ser, sim. Muito bem, a gente tá fechando aqui o primeiro bloco do nosso Roda Brasil Amigos. Mais uma vez, nosso programa direto aqui da Cadilha e Calçados. Estamos batendo um papo com a Jo. A gente vai pro intervalo, valorizar os nossos apoiadores culturais. Cadilha e Calçados, Falco Tintas, Universitária Seguros, Walter Beltrame, Grupo Silva Zamberlan, Manutec Monitoramentos, restaurante do Vitor. Intervalo é rápido, a gente volta já. Roda Brasil Amigos, apoio cultural, Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, restaurante do Vitor, Manutec e sistemas de monitoramento, Postos Peninha, Falco Tintas. A espera acabou. A Cadilha e Calçados e Artigos Esportivos apresenta nova coleção outono-inverno. Só na Cadilha. Para elas, a Cadilha está com lançamentos incríveis de botas, sapatos, sapatilhas e lindos tênis para a prática de seu esporte. E para eles, sapatos, sapatênis, botas e tênis das melhores marcas. Confira ainda na Cadilha e Calçados e Artigos Esportivos tudo o que você precisa para o seu esporte. Seja um dos primeiros a conferir. Vem até a Cadilha e Calçados e surpreenda-se com a variedade de modelos. Cadilha e Calçados, satisfação em calçar você no mundo do esporte. Em Juiz, Santa Rosa, Santo Ângelo e Santa Maria. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Muito bem, de volta com o nosso Roda Brasil Amigos, TV Santa Maria, canal 19. Você sabe, nosso programa, o inédito vai ao ar às terças-feiras, 20 horas e 45 minutos e depois a reprise em horários alternativos na grade do seu canal 19. Hoje, mais uma vez, nosso programa especial aqui da Cadile Calçados, conversando com a nova gerente, com a Jô, trocando aquele passe muito legal, trazendo as informações, convidando você todo. Para quem não conhece ainda, vocês todos virem aqui, Dr. Bozano, segunda quadra, uma loja de materiais esportivos, calçados, bolsa, enfim. Super show de bola aqui a Cadile Calçados, que também tem o apoio cultural ao nosso Roda Brasil, da Falc Tintos, Universitária Seguros, Walter Beltrame, Grupo Silva Zamperlã, Manutec Monitoramentos, Restaurante do Vitor. Jô, o que mais a gente vai falar um pouquinho nesse segundo bloco aí? Bom, nesse segundo bloco, pessoal, falando um pouquinho mais sobre a nossa equipe, aqui o pessoal é capacitado, treinado, para saber o que é um tênis que possui uma placa de carbono, o que é um tênis de corrida, o que pode ser um tênis bom para fazer uma caminhada, o que é uma chuteira society, o que é uma chuteira de campo, então, assim, a nossa equipe, ela sabe bastante sobre os produtos, isso é muito interessante, né? Outra questão também, a gente foca bastante na motivação dos nossos colaboradores, para que todos venham trabalhar e se sintam felizes, e vão para casa felizes também, isso é muito importante, nós somos todos seres humanos, e eu acho que a gente precisa, sim, ter o prazer de vir trabalhar e de levar consigo a paz e o sucesso que a gente quer obter. Para quem quiser fazer parte da nossa equipe da Cadilis, o que seria um prazer, né? Basta a pessoa, assim, ter vontade de trabalhar. Principalmente isso, né? Principalmente, ter vontade de trabalhar, querer aprender constantemente, né? Que seja dinâmico, proativo e que esteja disposto, isso é muito importante. Pode vir até a loja, pessoal, e deixar um currículo aqui comigo, que às vezes pode acontecer de abrir alguma vaga, a gente faz um cadastro aqui de currículos, né? E deixa à disposição da empresa. Acho isso muito importante, que quem quiser fazer parte, né? Quando abrir uma vaga, já tem os currículos à disposição. Vem a fazer parte da equipe da Cadilis, né? Com certeza. Aliás, a loja está pensando já para o futuro expandir, né? Sim, isso mesmo. A loja daqui a alguns anos, pessoal, a Cadilis não é uma loja de uma loja só, né? A Cadilis é uma loja que está em expansão, né? Então, a gente acredita que aqui em Santa Maria, como é uma cidade potencial, nossos produtos são muito bons, que a gente, mais adiante um pouco, a gente vai expandir os nossos negócios. Muito legal. Bom, e quando tu falaste nisso aí, né? Tu tem também essa situação, pelo teu currículo, de também orientar, de formar novos vendedores, até mesmo gerentes, né? Tu estava me falando, me falava em off aqui, que já tem um pessoal já se preparando para ser futuro gerente da loja, né? Exatamente. A gente faz um trabalho para ensinar todos, né? Da melhor forma possível, para que... Eu quero que todas as pessoas que trabalham aqui comigo também tenham sucesso, né? Então, a gente precisa ensinar e estar capacitando e treinando todos da equipe para que cresçam na sua vida. E o treinamento é muito importante para a gente. A gente vai levar para o resto da vida, e eu acho isso importante. Quantos estão trabalhando contigo hoje aqui, Jô, na equipe? Hoje, na equipe, em torno de oito pessoas. Oito pessoas, né? Para atender, com tranquilidade. O funcionamento da loja é de acordo com o horário normal de comércio, né? Sim. O pessoal... Aqui, pessoal. Às nove horas da manhã, abre a nossa loja. Ela não fecha ao meio-dia. Isso é um aspecto muito importante. Muito interessante. Porque, às vezes, no horário de intervalo de alguém, a gente mantém as lojas abertas. Às dezenove horas, encerra. E no sábado, a gente abre também até às cinco da tarde. No sábado, aberto até às dezessete horas. Até às dezessete horas. Bacana. É um diferencial legal para quem trabalha de segunda a sexta. Pode vir no sábado, que a gente vai estar com os braços abertos aqui esperando. Como é que está a questão da chegada do cliente, no aspecto até de parcelamento, de venda de cartões? Como é que é o processo aí que a loja trabalha na questão financeira? Aqui é muito boa a proposta que a gente tem para o cliente. Aqui a gente trabalha com cinco vezes no cartão. Isso é muito interessante. A gente aceita quase todos os tipos de cartão aqui na loja. Então, é bem interessante de vir aproveitar nossas promoções. Nós temos uma promoção. Compra uma loja. Uma loja? Opa, desculpa. Compra uma bota e ganha a outra. Com o pagamento à vista. Ou pode comprar duas botas e levar a terceira e parcelar. Que bacana. Quer dizer, uma promoção só não vem quem não quer, né? Exatamente. E na área de calçados masculinos também, né? Tem um atendimento para o setor masculino, né? Tem atendimento para o setor masculino. Tênis, chuteiras, né? Tênis, chuteiras, sapato um pouco mais casual, sapatinhos. De material esportivo, assim, tu tens toda a linha, não? Sim, a gente trabalha com bolas também, com a parte dos goleiros, assim, que usam luvas. Isso também tem trabalho. Geleiras, tornozoleiras, toda a linha do material esportivo, né? Para quem quiser praticar o seu esporte, tanto... Bola de tênis. Futebol, como também tênis, vôlei, todo, né? Basquete, enfim. Muito legal. Bolas, né? E que bacana. Então, a gente está reforçando o convite, né? Para os nossos telespectadores, né? Para aqueles que até já, em outras oportunidades, tiveram a satisfação, né? De poder conhecer a loja aqui ao vivo, até pelo nosso programa de televisão aqui, o nosso Roda Brasil, da importância de Santa Maria ter essa loja, né? Que tem essa segmentação, tanto na área de bolsas, calçados, desde o aniversário, casamento, festa, até o dia a dia, né? Exatamente. Como também na linha esportiva, né, João? Pessoas especiais merecem presentes especiais. E a Cadiles tem esses presentes aqui. Que outros aspectos queres ressaltar aí, João? Olha, eu acredito, primeiro, um aspecto que eu achei muito importante foi receber vocês aqui. Eu fiquei muito lisonjada, né, de receber essa visita. Quero que vocês venham aqui mais vezes, que eu vou estar de braços abertos esperando vocês aqui. Com certeza a gente, né, vai manter esse nosso trabalho de divulgação, até mesmo porque a cidade precisa, né, de novas empresas que venham para cá, de empresas que venham fortalecer o nosso comércio, né? E especialmente quando tem essas promoções interessantes, né, que venda, né, agora nessa aqui é uma barbada, né? Uma barbada, não dá para perder. Compra uma bota, ganha outra, né? Quer dizer, pode vir a mãe aqui com a filha, aí compra uma para ela e ganha outra. Pode ser numeração alternada, não? Pode sim. E na relação, assim, com o que tu vê com o comércio de Santa Maria, né, a Cadilhas é mais uma loja ou é uma loja que realmente é diferenciada em relação até ao atendimento e também aos produtos e preços com... em relação, digamos assim, à concorrência? Porque a concorrência é salutar, né? Sim. A loja, assim, ela apresenta um excelente atendimento. Até a gente está fazendo acompanhamento de todas, de todos da equipe, né, relacionado a isso, a gente trabalha com marcas, assim, top de linha no mercado, Nike, Asics, Mizuno, né, então é muito interessante, Adidas também, a gente trabalha com bolsas, camisetas, Lacoste, isso é muito interessante, todos os nossos produtos são originais com um bom custo-benefício para quem adquire. Porque na realidade a Cadilha, ela tem até uma parceria com o Sport Santa Maria, né, com o Rio Grande do Ex, com o Internacional, muitas vezes as pessoas acham que talvez a Cadilha seja uma loja só voltada a materiais esportivos. Mas na realidade, né, tem também uma linha muito social, né, de bolsas, calçados. O que é que tu pode, qual é o look que hoje pode, né, a loja apresentar? O leque de opções aqui é muito grande, né? Uma pessoa que joga futebol pode sair daqui com o fardamento completo. E também, se quiser comprar o sapato que vai aí no casamento, na formatura de alguém, também essa opção já está aqui dentro da loja, né, é muito interessante. Uma mulher que venha buscar o seu sapato para ir na sua formatura, já pode também levar o seu tênis, a sua leg, né, o seu agasalho para ir na academia. Porque tem uma questão muito especial, Santa Maria, né, pelo grande número de universidades, faculdades que tem aqui, né, tem uma gama muito grande de estudantes universitários, né, que é um público jovem e que vocês também têm toda essa linha de calçados e artigos esportivos para oferecer, né? Claro, o pessoal, assim, mais jovem busca coisas mais coloridas, assim, mais over, sabe? Isso é muito interessante, né, que a gente tenha. A gente tem também o perfil mais clássico, né, de uma cor mais nude, uma cor mais terra, isso também a gente tem, né, mas a gente também trabalha com essa parte mais jovem também, bem colorido, bem bonito. E uma dificuldade que a gente vê na cidade, né, e agora até a Renata me mostra ali, é muito interessante, a gente não falou ainda, é a questão da linha branca, né, de tênis e sapatos, sapatênis para médicos. Hoje a gente tem muito, as universidades aqui de Santa Maria, né, com as nossas faculdades de medicina, odontologia, enfermagem, enfim, também acho que dá para deixar esse recado para esse público exclusivo aí, hein? Com certeza, pessoal, quem trabalha na área da saúde, seja odonto, fisioterapeuta, a gente trabalha com uma linha de calçados brancos também, que são, a gente já foca no conforto, porque sabe que essas pessoas trabalham o dia inteiro, às vezes tem que tirar algum plantão, alguma coisa desse tipo. Então a gente tem, sim, a parte dos brancos. E confortáveis, né? Tem vários modelos, né? Tem vários modelos e muito interessantes, né, e a gente tem eles expostos aqui, tem do estilo do cliente e essa área da saúde também, para quem busca, a Cadilhos também tem. É, e ainda nessa linha branca aí, né, eu estava pensando, eu estava pensando, o pessoal que joga bocha também, né, usa muito esse material, tênis branco, né, que tem aqui, tênis especial para bocha, o pessoal também que tem as suas religiões, seus cultos religiosos aí, né, e que é muito interessante, às vezes não sabe, tem a dificuldade de encontrar um calçado ideal, né, pode vir aqui na Cadilhos, que tem essa linha branca toda de calçados, muito bacana aí, né? Eu também gosto muito dessa linha. Dessa, também tem algumas bolsas esportivas, né, como a gente pode ver exposta aqui na loja, da Asics, da Nike, então isso é muito interessante, porque às vezes tu vai na academia, tu quer levar um agasalho, tem esse tipo de bolsa também, ou vai na natação, alguma coisa relacionada, é bem interessante. Muito bem. Para fechar a nossa participação aqui no Roda Brasil Amigos, direto da Cadilhos e Calçados, eu quero agradecer a tua receptividade, que é a nossa equipe, deixar a nossa câmera à disposição para que tu faça e reforce o convite para a comunidade de Santa Maria, enfim, para o público de Santa Maria vir te conhecer, e para quem não conhece, ainda conhecer a Cadilhos e Calçados. Vai ser um prazer, pessoal, receber todos aqui. Reforça o endereço para o pessoal ali. O nosso endereço, pessoal, é na segunda da Bozano, vou estar esperando todos vocês aqui na Cadilhos e Calçados. Muito bem, o nosso Roda Brasil Amigos, TV Santa Maria, canal 19, nosso programa hoje, mais uma vez eu repito, direto aqui da Cadilhos e Calçados, hoje com a produção, como sempre, da SM Produtora, hoje com os trabalhos técnicos, direção de imagem, e aí, roteiro da Renata Camargo e também da nossa diretora, a Thaís Trevisan. O Roda Brasil volta na próxima semana. Lembrando mais uma vez para você, o programa inédito, terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos, e a reprise em horários alternativos na grade do seu canal 19. Se você não é assinante net, você pode nos assistir pelo santamaria.tv.br, TV Santa Maria ao vivo, sempre 24 horas no ar para você. Até o próximo Roda Brasil. Obrigado. Roda Brasil Amigos, apoio cultural Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlã, Restaurante do Vitor, Manutec e Sistemas de Monitoramento, Postos Peninha, Palco e Tintas.